Bom galera, então é isso, vamos pular aqui, vamos lá fazer o nosso raidzinho insano Bom, suicidar sem causar morte, mentira, eu caí e esqueci de equipar o planador né tropa Se você não equipar o planador não tem como você usar né, alfa platina fazendo platinagem bem Então é zero, voltando aqui, bom que a gente já voltei na base, bom, tava fabricando as outras 5 bombas também Já aproveitou, já fabricou, então vamos lá tentar fazer aquele raidzinho insano né galera Lembrando que tem que, eu já tinha vindo aqui olhar a base antes tá tropa Porque eu sempre falo pra vocês, antes de você ir raidar primeiro, você dá uma olhada na base É, vai ver como é que ela é, quantas bombas você vai usar e depois você volta pra raidar Beleza, já deu uma conferida aqui, tava de madeira aqui por dentro galera, agora tá de pedra Eu já imaginei que ia tá de pedra porque o cara tava online Tem nada Nada também Eu imaginei que tivesse de pedra aqui galera, porque o cara tava online Quando eu cheguei aqui eu escutei barulho de upando parede né, então Eu imaginei que o cara já estaria aqui upando as paredes Estaria de pedra pelo menos né, forja eu não escutei barulho de forja queimando Então eu imaginei que eu não tivesse, o cara não teria upado pra ferro né Eu já só dei liberação na base galera, já voltei fabricando as bombas Dropei 5 no chão, por que galera? Porque como eu vou usar 10 aqui na parede Então eu coloco as 10 de uma vez né, se você ficar clicando ali A vez você coloca 11, 12, 13, até 15 bombas né bem Você acaba se empolgando né Ah bando Bom aqui não adiantou muita coisa porque tem a parede de madeira aqui embaixo Então em vez de explodir em cima eu vou explodir aqui embaixo galera Provavelmente já vai dar direto no gabinete Eu coloquei a fogueirinha aqui Se eu sair daqui senão ela vai morrer, se eu chegar em casa morta minha mãe me mata né bem É, eu coloquei a fogueirinha aqui galera, então o gabinete eu sei que o gabinete tá pro lado de cá Ah bando, que dá que explodiu, nossa caí Caí não tem escada né bem Ó faltou 4 bombólios? 3, faltou 3 bombólios É, vai sobrar 2 bem certinho O que que tem aqui? É, o luxo tá aqui, acho que mesmo galera, o gabinete tá pro lado de cá mesmo Como tava tampado ali em cima eu achei que tivesse de ferro aqui dentro galera Eu vim aqui abrir na verdade só pra mim poder olhar né, a base por dentro Pra poder ver se tava de ferro né, pra ter certeza Mas não tá de ferro não Rolou que faltou uma ainda Mas vai faltar uma bomba pro gabinete ou não? Vai faltar uma bomba pro gabinete só Beleza, ó o gabinete tá aqui Platinho, essa base é minha bem, perdeu a base Platinovski Pior que o Platinovski não sei nem se ele tá aqui né bem Bom galera, é, falta uma bomba ali mesmo Vou ver se aqui não tem Se tiver eu já hide logo aqui Nossa senhora, ó o prejuízo hein Platino, ó o prejuízo, Platinovski Bom, temos a... Lembrando galera que aqui eu tenho a conta principal né galera Que é a conta do russo É, eu tenho o helicóptero galera Então, usando o helicóptero aqui eu tô jogando com as duas contas de novo É, eu tô jogando com a principal também galera Que é a do iPhone Lembrando que no iPhone vive fechando né galera Mas o que que eu faço? Eu aprendo a forma do L né No caso eu tenho o L né galera, a forma do L Então eu chego o level 5 ali ou o level 10 Pra pegar também a 8x que agora eu tenho Ó, não dá dano, eu achei que dava dano É, não dá dano não Achei que dava dano nas coisas, não dá Vamos ver do gabinete? Não, também não dá Então Platinovski, se você tivesse... Se você tinha dúvida ó, não dá não tá? Não dá dano, então esquece bem Será que aqui tem... Opa, ferro, beleza Nós estamos precisando de ferro Bem, nós estamos precisando de ferro pra upar nossa base Galera, amanhã tem um vídeo insano da base galera A construção passo a passo aí tá bom? Lembrando que eu vou fazer duas partes galera Eu tenho um novo modelo de muro tá? Que é o mini modelo da Legion galera Que pra quem não conhece tá? O canal da Legion lá Que eles usam aquela base Eles tem aquele muro gigantesco né galera Que é uma muralha bem top mesmo É, alguma mudancinha só que eu vou fazer ali galera Só que eu vou fazer ela bem menor tá? Vai ter uma mini... É o mini muro da Legion lá tá bom? E pra mim galera, eu achei um muro muito top tá? Eu como usava, jogava só galera Eu sempre usava aquele modelo de muro padrão que eu usava tá galera? Que é só a fundação e um rufo tá? Um telhado virado pro rumo da... Pra fora da base né galera? Opa, meu Deus, não tem porta aqui? Não tem cadeado quer dizer? Procurando a bancada galera Ver se tem bancada avançada Eu acho que nem isso não tem Bom, galera, eu vou fazer o seguinte Voltei na base da Libração Como eu tinha a cama aqui Voltei na base, peguei mais 5 bombole Peguei mais 10 bombole Na verdade é tropa Tem uma... Tem uma outra base ali também Vou dar uma olhadinha nela também Aproveitar Beleza, ó O gabinete já tem coisa pra fazer aqui no gabinete Confei pra vocês Peguei mais... Peguei mais 20 bombole galera Se eu não me engano Eu vou aproveitar e passar na outra base De um clã que tem ali O clã de Hark Que eu falei pra vocês Eles estão desde ontem em off Eu não sei se eles já foram banidos Ou se não vai ser banido Enfim Os caras estão off desde ontem Tem um dia inteiro já 24 horas que os caras estão off Então eu espero que eles tenham sido raidado Se não foi raidado Não tem o que fazer na tropa Infelizmente Vamos tentar jogar até onde der aí Na hora que eles limparam a nossa base A gente... Faz outra base de novo Que nós não temos preguiça de farmar Lembra aí que o Hark Tá com aquela preguiça Encendo ultimamente Então eu não cheguei a perdoar Porque a preguiça é contagiosa Eu cheguei perto de um Platinovski ali E acabei pegando a preguiça dele E virou farela da base do Platino Beleza E o Platino nem aqui não tava Eu acho que ele já tinha até quitado O servidor esse Platinovski A maioria quita galera Quando vê Hark no servidor A maioria quita Mas é bom não quitar não Faz a sua base bem escondida mesmo Faz aí só um jarvãozinho mesmo de estilo Tenta segurar o máximo De luz travada que você puder Vamos ver o que que tem aqui Nada Esse aqui é um jarvãozinho que eu vi galera Perto da sala de cartão né Que eu sempre falo pra vocês Os caras fazem jarvão Perto da sala de cartão E daí enche de loot né tropa Aqui como tá de madeira Eu vou raidar no... No cutelo mesmo Na tramontina Ó eu vou cortar o vídeo Que senão vai ficar muito longo o vídeo tropa Beleza Pronto mais uma já foi Nossa nem cadeado não tem aqui Nossa deu até lá Só uma lagada agora aqui Ó tudo sendo cadeado meu Deus do céu Provavelmente vai ter um cadeado No gabinete então né Que você ganha dois cadeados né Ó já até lá Tivemos lucrozinho né galera Pelo menos num... Meu Deus do céu A bancada um ainda tropa A bancada inicial Nem intermediária não é Tem que baixar a cama aqui Pelo menos aquele não nasce mais É tem senha beleza É não tem nada aqui Pô um prejuízo não tomemos né galera Porque nós não usamos bomba Não usamos nada né Bom não tem mais nada aqui Então vambora Vamos fazer essa área de cartão galera Que eu tenho que achar a TNT né tropa Não achei a TNT ainda Achei... Ah galera Achei uma M762 e uma M4 Então eu já tô aí no servidor Como vocês podem ver O servidor tá com 320 horas né Bem E eu já consegui uma M4 E uma M762 galera E também uma AKM galera Lembrei Aprendi AKM também No caso a AKM eu já aprendi né galera Como pra mim A melhor arma do jogo pra mim É AKM tá galera É... Como eu tô jogando agora Em outro celular Pra quem não sabe Agora eu tô jogando no Poco X3 Pro Tá É um celular da Xiaomi aí Então é um celular muito bom galera E pra jogar com a AKM Pra mim eu achei bem legal Eu consigo segurar o recoil dela tranquilamente É... Usando o giroscópio Tá bom É... Mais pra frente também galera Se vocês quiserem Eu trago um... É... Aqui não tem nada de loot bom Vou triturar tudo isso aqui Pra gente aprender mais coisas Ah galera Também o pó branco Eu não consegui achar galera Então eu peguei Comprei lá na Trade Zone O pó branco Tá o explosivo 500 peças Quando eu tinha muita... Como eu já tinha muita peça na base Eu tô triturando tudo galera Como não tem nada pra aprender Então eu tô triturando tudo É... E travando o loot né galera Então eu tô pegando o steel Travando o steel com... É... Com janela de steel E trazando... Travando o ferro com cadeado E madeira com... Com fogueirinha né E o combustível Pedra Essas coisas Tô travando tudo com forja grande Já achei a forja grande No vídeo de ontem vocês viram Ah galera Lembrando também Que depois da... Como ontem atualizou Aqui hoje ainda Porque o vídeo foi gravado ontem Mas hoje É... Quinta-feira já né No caso Quarta-feira atualizou o jogo Toda quarta-feira atualiza Quando o jogo volta galera Geralmente eles mudam As salas de cartões E agora aqui No caso Hoje que já é quinta-feira Pra mim É... Todas as salas de cartões Quando eu tô fazendo aqui agora As três salas ficaram verdes Então vocês tem uma ideia A merda que aconteceu comigo né Então a minha base agora Já não é mais um lugar É um local viável galera Porque agora a sala roxa Só tem lá na BioReserve Do outro lado do mapa E como vocês sabem Esse mapa aqui é bem pertinho Sem medir a distância Nossa não tem nada Olha tudo Nossa só lute ruim Meu Deus do céu E agora aqui galera As três salas são verdes tá Lembrando que esse vídeo aqui A sala é azul e... Verde, azul e roxa Porque foi gravado no dia de... Antes da atualização tá bom De quarta-feira beleza Mas depois que atualizou Ficou todas as salas verdes Todas Tinha uma sala azul também Aqui perto Que é ali Em Crude Joy Que eu falei pra vocês né Tinha a sala azul e roxa lá também E agora lá também É tudo verde É tudo verde mesmo Não tem nenhuma sala azul E nenhuma sala roxa aqui perto Todas elas estão do outro lado do mapa Que é lá na BioReserve E lá naquele outro... Esqueci o nome do outro lugar lá Aquilo lá do outro lado do mapa Então agora pra mim A minha base que tava no local Muito top Porque tinha as três salas de cartão Agora ela ficou no pior lugar do mundo Ela ficou do outro lado Da sala boa né Onde tem loot bom Eu preciso achar ainda A C4 galera Não achei a C4 ainda A bazuca já Consegui a bazuca tá Peguei um drop na... Consegui... Cheguei no drop pelado Na verdade galera Cheguei lá Os caras tinham se matado Tinha só um que tava vivo E ele foi correr Pensando que eu tinha arma Quando eu cheguei Eu tava nem máscara tinha galera Eu já ia morrer com... É com... Por causa da... Da... Da radiação De qualquer jeito eu ia morrer O cara me viu Saiu correndo pra rir lá Achando que eu tinha arma Alguma coisa que eu tava equipado E na verdade não tinha nada Eu tava quase morrendo já Por causa de radiação né E o cara foi correr E o boot do... O guarda né galera Que aqui eles ficam com arma Acabou matando o cara Eu cheguei lá correndo Equipei a máscara Usei a bandagem dele Depois usei a... A seringa aí Matei ele e consegui pegar o drop O drop já tava abrindo né Então mesmo que os caras voltassem Não tinha tempo mais né E acabei pegando aí Uma bazuca tá Lembrando que eu peguei Somente a bazuca Não consegui pegar a bala dela ainda No caso a rocket né galera Nem a rocket de alta Nem a rocket de baixa né Bom galera Agora aqui ó Vou terminando o vídeo com vocês Amanhã tem a construção Passo a passo dessa base Tá bom Então amanhã nós vamos aumentar aqui galera Esse jarvãozinho amanhã vai tá gigantesco Então se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado até amanhã bem Fui Tchau Tchau